Olá, tudo bem com você? Eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC e nesse vídeo eu vou te ajudar a esclarecer uma dúvida aí qual é o momento mais apropriado para você utilizar o Power Bank no seu celular, beleza? Antes de eu começar a explicar eu queria pedir para você se inscrever no canal, não te custa nada e ajuda bastante e já mete o dedão no like aí porque esse vídeo aqui vai agregar muito valor e vai prolongar a vida da bateria do seu celular, beleza? Bom, qual será que é o momento mais apropriado de você utilizar o Power Bank no seu celular? É quando a bateria está em 100% você utilizar a carga do Power Bank primeiro, depois a do seu celular? É quando o celular está abaixo de 15%? é quando o celular está na metade ali ou colocar o Power Bank? Eu vou esclarecer tudo isso para você, beleza? Bom, teoricamente falando, o modo mais correto de você fazer isso é o mesmo jeito que você faz na sua casa com o carregador que vai na tomada. O modo mais correto que eu sempre digo, não mexe no celular enquanto ele está carregando, coloque ele para carregar quando a bateria está em 15% e 20%, assim você vai ter uma bateria muito saudável por muito mais tempo, tá ok? Porque esse é o modo correto e você também não precisa deixar a sua bateria carregar em 100%, deixa ali em 90% que a sua bateria vai aguentar tempos e tempos ali sem danificar. Muitas pessoas hoje em dia, o que elas fazem? Mexe no celular enquanto carrega. Eu sei que é errado, eu também faço isso às vezes, mas é errado, por quê? Porque danifica a bateria, software e hardware, danifica tudo. Muitos vão dizer assim, ah, que eu não sei o que eu estou falando, mas eu sei sim o que eu estou falando, isso danifica o software do aparelho. Muitas vezes a sua bateria está ali em 70% e ela já pula para 30%, o que é isso? É software, danifica o software você utilizar o celular enquanto ele carrega. Bom, o que eu oriento você a fazer? Não utiliza o powerbank quando a sua bateria está em 100%, tá? Porque isso danifica demais a bateria, isso acontece o mesmo efeito do carregador da tua casa, vai fazer o que? Tua bateria vai estufar, ela vai se expandir porque ela já tem ali a capacidade dessa bateria que é 3.300 mAh, né? Bom, aí você conecta o powerbank, ele vai ficar ali mandando 600, 700 mAh com a bateria cheia e mais o consumo do carregador, eu estou dizendo 700 e pouco por causa que o celular aqui já tem 470 de consumo, né? Então a média que vai ali para a bateria do celular vai ser de 700, 600 mAh. E mais a sua bateria já está cheia, o que acontece com você quando você come e você já acabou de almoçar, aí você vai lá e quer comer mais um pouquinho, você não se estufa, eletrônica é a mesma coisa, meu amigo. A capacidade máxima dela ali é 330 mAh. Claro que os fabricantes não colocam a capacidade máxima para fazer com que sua bateria dure mais tempo, tá? Então não opte por carregar, utilizar o powerbank quando a sua bateria já está em 100%. Outro modo que é errado também é você utilizar o powerbank quando a sua bateria baixou ali 15%, 10%. Esse é o mais pior. Imagine que você esteja cansado e você ainda tenha que continuar trabalhando. Isso vai dar um desgaste muito grande. Na sua bateria é a mesma coisa. Quando você coloca o powerbank, quando a sua bateria já está em 15%, 10%, você vai danificar a bateria do seu celular. Porque como você pode ver, o consumo desse aparelho aqui está em 490, certo? Aí eu vou conectar aqui o powerbank para você ver aqui uma coisinha, tá? Conectei o powerbank, né? Vamos esperar ali ele aparecer a medida ali que está fornecendo para o aparelho. Vamos aguardar um momentinho aí. Você ainda não deu like no canal? Deu like aí, beleza? E se inscreve também, tá ok? Vamos esperar ali porque ele precisa de um certo tempinho ali para ele chegar no pico correto ali de medição, tá? Olha, já está alcançando ali a média de 40 a 50 segundos. Ele já mostra a capacidade de carregamento. Como você pode ver ali, ele está oscilando, né? Entre 1080 e 1100. Então, o consumo do aparelho estava em quanto? 450, 470, né? Então, ali ele está se estabilizando ainda, né? Nunca vai se estabilizar corretamente, mas como você pode ver, o consumo do aparelho é 470, 500. E o carregador aqui, o powerbank, está mandando mil, vamos supor. Então, vai sobrar 500 miliampere que está indo para a bateria. Então, o modo correto para você utilizar o powerbank no seu celular é quando o seu celular estiver com a bateria em 50%. Assim, você não vai prejudicar tanto a sua bateria, a bateria do seu smartphone, tá ok? Então, se o celular está ali em 50%, pega aqui, não sei como que é o seu powerbank, né? Mas pega aqui, segura ali, né? E mexe no seu celular ali, tranquilinho, tá? É prejudicial? É, mas não é tanto como você utilizar o celular quando ele ainda está em 100% ou quando ele está abaixo de 15%, beleza? Bom, eu não queria ter enrolado tanto nesse vídeo, né? Porque eu sei que ninguém gosta de vídeo que fica enrolando, mas eu precisava esclarecer bem essas dúvidas aí para você, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação e mete o dedão no like. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Deixe o seu comentário aqui embaixo o que você achou desse vídeo, pois a sua opinião é muito importante para mim, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho